tinha dois matriculados, dois, três, tem mais, é o seguinte, do aulão, realmente vocês estão certos, o que eu estou querendo fazer com vocês, da PM, o que é muito difícil dos outros é o tal do química, física, não é isso? tem química, física, tem matemática, tem biologia, não, biologia é só para a Politec, esses três, aí tem no gestão pública, que é meio puxadinho, o que mais? Não, matemática eu já coloquei, não, esses quatro aqui, eu estava pensando em fazer o seguinte, a gente faz, o aulão são 10 horas, a gente faz 6 horas, o aulão geral, entendeu? Aí 4 horas, assim, são 10 horas o aulão, e aí a gente divide a sala, aí fica só a turma da PM e a turma do outro, do PJC, o que vocês acham? Não? É, história é o mesmo, geografia é o mesmo, português é o mesmo, né? Penal, é, uma parte, aí eu podia dividir assim, metade e metade, entendeu? Porque o da PJC, o PJC veio com tudo, né? O PJC veio com tudo e o problema do aulão foi isso, 3 matriculados. Mas vocês querem fazer, cara? Vocês querem fazer? Então é o seguinte, se tiver 25 alunos aqui, amanhã matriculado, eu reabro a turma. Beleza? Fechou? Ah, é o seguinte, uma coisa que eu aprendi como empresário, né? Um profissional de educação, é que se você ficar muito... Você tem que se preocupar, lógico, com a concorrência, né? Mas se você ficar trabalhando só com base nisso, você não evolui. Eu falo isso porque eu dei aula em todos os cursinhos aqui, eu era empregado dos caras, entendeu? E então eu vejo, e eu vou te falar uma coisa pra vocês, né? Eu posso falar da nossa realidade. Na nossa realidade, nossa escola aqui é a escola que mais se preocupa com aluno, tá? Pessoal, vamos pra aula aqui? A gente vai conversando aqui. Mas vocês querem fazer o aulão então, gente? Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá, eu vou reabrir amanhã, tá? A matrícula, tá? É um outro sábado. E vamos fazer um aulão porreta, tá? Vamos fazer aí, vamos convidar o pessoal aí. E o nosso aulão, você pode ter certeza que faz a diferença. Gente, nossa matéria aqui é relacionamento interpessoal. Tá? Então o professor, ele tem que montar uma estratégia de ensinar pra vocês. Vamos dar uma olhada aqui no conteúdo programático? Isso aqui que tá no edital, né? Antes de eu ler esse conteúdo, eu quero mostrar pra vocês o seguinte, tá? Atenção. Aqui é pra vocês pontuarem as cinco questões. Nós temos aqui, ó, grupo 3, conhecimento específico, 30 questões. Relações interpessoais, cinco questões, peso 2. 2 vezes 5, 10, né? Quase 10% da prova. 10% da prova. Duas aulas porreta pra vocês, né? Então o que diz aqui o conteúdo? Vem comigo, olha só. Relações interpessoais, empatia, confiança, relações de ambiente de trabalho, motivação, equipos de trabalho, assertividade, vínculos afetivos, interação social, assédio moral no trabalho, que vai ter uma aula específica. Na segunda aula eu separei mais ou menos uns 30 minutos pra gente falar do assédio moral. comunicação, cai muito na UFMT, habilidades de relações interpessoais, liderança, inteligência emocional e negociação e estresse. Beleza? Então esse aqui é o conteúdo básico, né? Então o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa detalhadamente de todas as questões que a UFMT fez sobre esse assunto. E eu digo pra vocês o seguinte, às vezes o aluno leigo, ele às vezes não consegue identificar qual que é a matéria que dá empatia, por exemplo. Ah, vão colocar filtros lá do que é de concurso, não sei o que. Então quem não tem essa expertise do conteúdo tem uma grande dificuldade. Então o que a gente vai fazer? Então hoje a gente vai ter aula de teoria e alguns exercícios somente de reforço. Na segunda aula está marcado na sexta-feira. Eu termino o conteúdo de hoje e aí a gente vai fazer todas as questões do assunto, desse assunto que é no UFMT. Tá certo? E as questões que nós vamos fazer é o seguinte, primeiro assunto, liderança, o que mais cai? Todas as questões de liderança, como é que a banca enxerga isso. Então isso dá uma segurança muito grande. E no final a gente dá aqueles 20 minutos de assédio moral. Tá certo? Beleza? Outra coisa importante, tirando o assédio moral aqui, todos esses assuntos eles estão conexos. Entenderam? Todos os assuntos eles estão conexos. Não existe uma disciplina chamada relações interpessoais. Eu sou administrador, há muito tempo já formado pela UFMT. A disciplina é gestão de pessoas, a disciplina é administração. Relações interpessoais é um assunto, mas não é uma disciplina. Então todos esses assuntos eles estão interrelacionados. Ok? Tranquilo? Geral, né? Tranquilo? Vamos lá, né? Então primeira coisa, questão de terminologia. Na prova de vocês, eles podem vir assim, relações interpessoais. Bacana. É a mesma coisa de relacionamento interpessoal. É a mesma coisa que competência interpessoal. Então faz parte do bojo, entendeu? Competência, relacionamento, relações. O cargo aqui não é soldado, PM? Não é isso? Beleza, né? Então o que acontece? A gente já vai começar a conceituar. Na prova de administração, nesse tipo de prova, para você fazer uma excelente prova, você tem que ter um juízo de valor. Prova de administração é pouca teoria e bastante juízo de valor. O que é o juízo de valor? É um conceito básico que você tem, que na hora que passar o comando, você consegue discernir, enxergar em uma resposta. Por quê? Porque há muita subjetividade. É diferente de matemática, que 2 mais 2 é 4, raiz quadrada de 4 é 2, e assim por diante. Tem que ter um juízo de valor. Primeira coisa. Relacionamento interpessoal. É diferente de intrapessoal. Relacionamento interpessoal é entre as pessoas. Então ele quer, essa matéria, ele quer que você saiba quais são os principais elementos que a pessoa tem que ter no relacionamento entre as pessoas, conversar entre as pessoas. O policial conversa com as pessoas? Existe policiamento sem diálogo, sem lidar com pessoas? Não. Então o que acontece? Então a gente vai passar aqui os principais elementos para conversar entre as pessoas. Fechado? Comigo. É diferente de relacionamento intrapessoal. O intrapessoal é o interno, é consigo mesmo. Então você tem o intra, o intra é com quem? Só você, tá? E você tem o interpessoal, que são entre as pessoas. Bacana, entenderam? 10, esse é o primeiro conceito. Isso é o básico para a gente conseguir desenvolver aqui uma teoria, né? Tá certo? Então você tem que... Relacionamento interpessoal, entre as pessoas, né? E você vai ter que conversar. Conceito oficial do UFMT. Competência para administrar relacionamentos e criar redes. Capacidade de encontrar pontos em comum e cultivar afinidades. Envolve habilidade de comunicação e cooperação. Fácil, tranquilo, faz sentido? Então eles desejam que o policial tenha o quê? Eles exerçam isso. Competência para administrar relacionamentos. Relacionamento você administra? Sim. No final do curso vocês vão ter uma noção boa sobre isso, né? Certo? Criar redes, conexões. Capacidade de encontrar pontos em comum. Cultivar afinidades. Envolve habilidades de comunicação e cooperação, né? Então vamos embora, né? Então é o seguinte, características de um relacionamento interpessoal, né? Primeira coisa, se ele quer um relacionamento interpessoal entre as pessoas, ele está falando o seguinte, cara, você vai trabalhar em equipe. Inclusive na minha pesquisa do UFMT, o assunto trabalho em equipe foi o segundo mais cobrado. O primeiro mais cobrado foi liderança e o segundo mais cobrado foi trabalho em equipes. Que a gente vai ver aqui de forma magistral que vocês vão ficar muito confiantes. Fechado? Tá? Então primeiro o que que é? Eficácia. O que que é eficácia? O objetivo, eficácia para trabalhar em equipes, formar times, né? Ó, equipes, times, né? É diferente de grupo, a gente vai chegar lá. Característica do trabalho, do relacionamento interpessoal, influencer, liderança, gestão de conflitos, né? O ser humano é um ser complexo? Sim. Por que que o ser humano é um ser complexo? Porque cada ser humano é um ser único. Cada ser humano é um ser pensante, é um ser que tem o que? Desejos, não é isso? Tem desejos, né? Então o que que eu quero falar para vocês, né? Então o fato de ser único gera o sempre o que? Conflitos. E conflitos foi o terceiro assunto mais cobrado, tá? Mais cobrado aí, a gente vai falar sobre isso, vocês não vão errar nenhuma questão. Catalizador de mudanças e criar sinergia. Sinergia é aquela energia positiva, proativa dentro do grupo, tá? Então são as características, né? Então relacionamento interpessoal, vamos aqui na teoria, né? Desenvolve-se em decorrência do processo de interação. Policial. Ele se interage todo dia com a sociedade? Sim. Então relacionamento. Então você, ó, relacionamento. Ó o nome da matéria. Relacionamento. Então o examinador vai querer cobrar exatamente isso. Ele quer que você saiba que o relacionamento, ele possa ser gerenciado. Ele pode ser desenvolvido em decorrência do processo de interação. Ah, no serviço eu procuro conversar menos. Pronto, tá errado. Por quê? Porque no relacionamento interpessoal há necessidade de quê? De reunião, de conversar, de relacionar. Então tá dizendo pra vocês que o cargo que vocês vão estar exercendo, há necessidade de você lidar com as pessoas. E é claro que eu conheço bastante gente que tá na polícia, né? E essa falta de relacionamento interpessoal, tem muitos conflitos internos dentro da corporação. Sentimentos positivos. Você vai gerenciar, não vai gerenciar? Não é capacidade de construir redes positivas? Então é o seguinte. No relacionamento interpessoal, é possível desenvolver? Primeira pergunta da banca. É possível? Sim. Como é que você gerencia o relacionamento interpessoal? Você tá numa equipe de trabalho. Tá lá. Então primeira coisa, você tem que administrar o que? Sentimentos positivos. O que é o sentimento positivo? Simpatia, tá? Aumento da interação, cooperação, mais produtividade. Então, em equipes onde há mais relacionamento interpessoal, ou seja, gera sentimentos positivos, qual que é a consequência dessa equipe? Aumento de interação, aumento de conversa, aumento de comunicação, cooperação e consequentemente maior produtividade. E no relacionamento, na gestão, quando há sentimentos negativos? Aí é o que? Antipatia. Antipatia, que é o afastamento, menor comunicação e queda na produtividade. Então pontos. Então você já sabe aqui que no relacionamento do pessoal, você vai ter que gerenciar pontos positivos, simpatia. Pontos negativos, antipatia. É, aí vamos na vida real. Vamos na vida real. Cara, eu fui com a cara do cara, do sujeito. Você teve o que com ele? Simpatia. Eu não gostei do sujeito, não tem isso? Você está na defensiva, não está na defensiva? Então esse daí o que é? Antipatia. Ó, matéria, relacionamento interpessoal. Qual que é o aprendizado? Aprendizado, que você vai ter que gerenciar isso. No relacionamento interpessoal, você deve cativar sentimentos positivos ou sentimentos negativos? Cada vez mais sentimentos positivos, para você ter o que? Uma harmonia, um relacionamento. Então vamos lá. O desenvolvimento de aptidões para um relacionamento com mais eficiência com os outros nos levará a trabalhar. O FMIT gosta disso. Qual que é o objetivo aqui? Não é gerar sentimentos mais positivos? Existe fórmula? Não. Existe o básico, o racional, o óbvio, que é saber ouvir. Ou como ouvir. Como ouvir, como informar, como elogiar, como dialogar, como avaliar e como disciplinar. Claro, quando necessário. Então isso aí você vai o quê? Cativar, fazer uma gestão do relacionamento interpessoal. Bacana. Faz sentido? Toma a linha. Ponto. Como que um professor consegue pegar esses elementos subjetivos e transformar em elementos objetivos para cobrar na prova? Então o aluno vai ter que entender o seguinte. O relacionamento interpessoal, ele é gerenciável? Sim. O que você tem que fazer? Você tem dois tipos de sentimentos. Os positivos e os negativos. Você deve potencializar os positivos e reduzir o máximo possível os negativos. Tem como eliminar os negativos? Não. Por quê? Porque o ser humano é complexo. Como que vai cair na prova? Quais são as forças que vão impulsionar o bom relacionamento interpessoal? Primeiro, empatia. Vai lá no edital agora. Qual que é o primeiro item a ser cobrado? É empatia. Questão certa. Anota aí. Questão número um. Empatia. Vai cair empatia na prova de vocês. Deve cair empatia. Então empatia. Sem entender o conceito. Você tem que entender o seguinte. Que empatia é o principal elemento para impulsionar um bom relacionamento interpessoal. Empatia. O que é empatia? Você tem que entender a empatia. Existe conflito entre as pessoas? A maioria dos conflitos entre as pessoas são decorrentes de quê? Comunicação com ruído. Deficiência na comunicação. Ah, ideias diferentes. Claro, todo mundo tem ideia. Ninguém tem ideia igual ao outro, 100%. Então o que é empatia? Empatia é a capacidade. Preste atenção. Isso que você tem que levar para a prova é de se colocar no lugar do outro. De novo, questão de prova. É fácil, é simples, gente. Ah, muito fácil, professor. Cara, concurso é quem estuda com inteligência. Então empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E o que acontece quando você está no embate, você consegue ter aquela paralisada e se colocar no lugar do outro? Você passa a ter a visão do outro. E às vezes você olha e diz, não, mas essa visão do cara não é totalmente contra a minha? Não é isso? Às vezes a forma que ele se comunicou gerou ruído e gerou conflito. Então a primeira competência é qual que é? É empatia. O que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Não, do próximo. Do outro. Você está lá, você vai para outro lugar e a outra pessoa vai para o seu lugar em contrapartida. Então o primeiro requisito é empatia. Segundo, forças que vão impulsionar um bom relacionamento. Motivação. Você pode olhar lá no conteúdo, está lá a motivação em vários momentos. Motivação é o motivo para a ação. E quando a gente fala motivo para agir, esse motivo são de diversas formas. Se você está com fome, você pode ter certeza que o seu principal motivo vai ser porque é satisfazer o seu desejo de comer. Não é verdade? Não é isso? Se você estiver com necessidade de segurança, e emprego, estabilidade, traz uma segurança, você vai mover mundos para o quê? Você conseguir atingir o seu objetivo. Então o que é motivação? Motivo para a ação. Primeiro, empatia. Motivação. A motivação tem muito mais explicação, não é só isso. Muito mais explicação. Você tem que ter iniciativa de ir lá, conversar, ouvir competência, inteligência, saber fazer as coisas. E claro, tem que saber apoiar sempre o próximo. Então são pessoas, são forças que vão impulsionar um relacionamento interpessoal. Se tem forças que impulsionam um relacionamento interpessoal, nós teremos o quê? Forças que vão restringir um relacionamento interpessoal. Vaidade. Claro. Apatia. O que é apatia? Você desconsiderar a pessoa, não colocar fé, não é isso? Ah, esse aí, deixa para lá, né? Dependência, ficar dependendo sempre dos outros. Timidez também atrapalha bastante. Manipulação. Então pronto, vamos lá. Entenderam aqui? Dez, transformando o conceito. Então temos forças que vão impulsionar. O quê? O relacionamento interpessoal. O que é relacionamento interpessoal? É a capacidade da pessoa de relacionar com pessoas. Na prova, cara, quando você chegar assim na prova, inclusive eu falo assim para vocês, esse tipo de prova aqui, você pegou o caderno de prova, você tem que procurar e já fazer logo essas cinco. Por quê? Você está com a cabeça fresca. São cinco questões, você vai perder, você vai gastar um minuto ou dois por questão, no máximo, e são dez pontos. Peso dois. Você tem que ir direto nessas, cara. Estratégia de prova. Você tem que ir direto nas mais fáceis. Depois você vai na mais difícil. Assim que funciona o concurso. Você chegou na prova, você tem que entender o seguinte. Olha, as questões aqui vão versar sobre o quê? Entre as pessoas. Como é que está isso? Forças que impulsionam e forçam aí que vão restringir. Mais ou menos assim que deve cair na prova de vocês. A eficácia no comportamento interpessoal é resultado de uma autoestima elevada. Olha a motivação, não é isso? Quando você está com a motivação, você está motivado, você tem o quê? Uma autoestima elevada. Sendo assim, qual característica não se apresenta como importante para a elevação de uma autoestima? Aí, autoconhecimento. Você se conhecer ajuda? Sim. Autoconfiança? Sim. Manutenção do diálogo interno? Sim. Comunicação? Tem uma aula só de comunicação aqui. Baixo desempenho profissional? Não. Baixo desempenho profissional? Está errado. Aprendizagem com experiência passada? Sim. Então, baixo desempenho profissional. Então, o gabarito correto é a letra D. Mas aí merece explicação para vocês. O que acontece? Cara, você está lá em uma guarnição com cinco caras, com cinco sujeitos lá. E tem um cara que é levado por todos, porque tem um baixo desempenho. Só esse fato já vai o quê? Produzir negativamente no relacionamento interpessoal, não é isso? Porque os outros quatro, pode ter certeza que com o tempo, vai ficar, pô, estou carregando o cara. Aí já está na defensiva, já cria o quê? Uma antipatia no grupo, na equipe de trabalho. Tem uma questão da FMT que ele fala do ósseo. O que é o ósseo? Então, você tem lá uma repartição, todo mundo trabalhando, e tem um cara que sempre quer dar uma desperta, que sempre acaba enrolando e não faz o serviço, e os outros fazem o serviço dele. Esse tipo de comportamento impulsiona ou restringe? Restringe. Por quê? Porque pode ter certeza que o resultado da equipe é coletivo, não é individual. O resultado produzido é coletivo. Beleza? Fechou? Vamos lá. Olha só. No processo de relações interpessoais, em ambientes de trabalho, é importante que um colaborador se coloque no lugar dos outros colaboradores. Empatia. Vai cair assim, cara. Acreditem. Empatia é uma questão quase certa na prova. Por quê? Porque se o sujeito tem empatia, ele tem tudo para construir um bom relacionamento interpessoal. Um bom relacionamento interpessoal. Então, gabarito, letra B de bola. Não tem nem o que a gente inventar aqui, linguiça. Beleza? Ok. Fechou. Então, essa aqui é a parte de introdução. Entenderam o conceito de relacionamento interpessoal? Você entenderam o objetivo da banca? Então, a banca quer saber isso de vocês, né? Aí, beleza, né? Cara, existe relacionamento interpessoal e isolado? Não. Interpessoal é mais de uma pessoa. Então, não existe isolado. Existe? Não. Não. É o inter. Intra, que é pessoal. Mas nós estamos falando inter, não é isso? Então, é o seguinte. Então, tem teorias por trás disso. O ser humano não é um ser sociável. O ser humano foi feito para morar sozinho e isolado? Tem uns sujeitos que gostam, mas é o quê? Exceção. Então, o ser humano foi feito porque ele é um ser social. Então, o seguinte. O que acontece? Tem uma teoria aqui muito importante que vai subsidiar este conceito nosso de relacionamento interpessoal. Então, ele vai falar o seguinte. Que o ser humano, primeiro, mas calinha, ele tem necessidade de inclusão. As pessoas não querem fazer parte de grupos, de equipe, gente? Sim. Agora, inclusão é fazer parte do grupo. Às vezes, o cara está lá, mas não se sente parte, não é isso? Então, inclusão. Então, o ser humano tem necessidade de inclusão? Tem. É a primeira necessidade dele. A segunda necessidade? Necessidade de controle. O que é necessidade de controle? Ele já está no grupo, já está na equipe, e agora ele quer ter espaço, ele quer ter status, ele quer ter poder. E depois? Depois tem necessidade de afeto e abertura dentro do grupo. Tudo isso aqui tem a ver com relacionamento interpessoal. Então, primeiro estágio, inclusão. Por que inclusão? Para a eterna natureza do ser humano. O ser humano não foi feito para morar sozinho, isolado. Existe aí, mas é o quê? É uma exceção, não é? E o cara que quer viver isolado é o cara que tem problema. Não, fala assim não. Não. Então, você gosta de morar sozinho? Morar sozinho, eu não morar sozinho. Mas morar sozinho significa dizer que ele é isolado? Não. Não. Aí é outra coisa, não é? O cara, eu gosto de morar sozinho, eu não gosto de receber pessoas na minha casa. Isso significa que ele é um ser isolado? Não. Porque ele trabalha, ele se dá com pessoas. Cuidado do psicotécnico, hein, cara? Não, mas eu estou falando assim, gente, porque o psicotécnico reprova as pessoas. Então, lá na prova do psicotécnico, gente, pode ter certeza que lá vai ter uma bateria de provas para vocês em relação ao relacionamento interpessoal. Ah, então, está explicado. Bora. Aí, o cara grava comercial e... Mas que você não encontrou a pessoa certa. Vamos embora. Necessidade de controle. Beleza? Necessidade de afeto e abertura. Essa é a sequência? Essa é a sequência. A abertura, você poder falar, se expressar, entendeu? Você já faz parte do grupo. Então, assim, né? Desconfiança não entra aqui. A confiança, sim. Gente, bateu aí a sequência? Cara, pode cair na sua prova o examinador querer saber exatamente se você sabe essa sequência. Aí, prova aqui do Mato Grosso. Na ordem, então, as necessidades, você tem como pular uma necessidade? É uma a uma, entendeu? Aqui é o seguinte, aqui eu quero fazer um estudo pragmático para vocês pontuarem. Pontuarem. A organização da gestão, postulado, não sei o quê, outra coisa. Essa prova aqui, gente, essas provas de administração, prova de gestão de pessoas, né? São provas que você tem que ter macetes, gatilhos, gatilho mental. Então, a gente vai ver aqui alguns nomes de alguns atores, né? Alguns autores, assim, muito importantes. E esses nomes você tem que fixar. Por exemplo, você viu Schutts. Necessidade de inclusão. Beleza? Então, no comando da questão, cara. Você viu essa palavra aqui? Necessidade de inclusão, necessidade de controle, necessidade de afeto. Vai por mim. Aí vem. Qual a opção que indica a monoculatura na ordem do surgimento das necessidades interpessoais? Necessidades interpessoais. Qual que é a primeira? Inclusão. Depois? Depois, afeto. Letra A. Cara, não tem coisa difícil. É fácil. Você tem que formar um juízo de valor. Sempre na ordem. E aí eu falo, o cara que não estudou teoria, ele só não chute, né? Não tem como o cara formular uma A. Entendeu? Só não chute. Beleza? Então, vamos lá. Vamos trabalhar uma de cada agora para vocês aqui. Uma de cada aqui. Inclusão. Necessidade de inclusão é o sentir-se aceito. Integrado, valorizado totalmente pelo grupo. Além de procurar provas que não é ignorado. Isolado ou rejeitado. Isso aqui, gente, deixa muitas pessoas magoadas no relacionamento interpessoal. Necessidade de inclusão. Inclusão. Fazer parte. Existe relacionamento interpessoal de uma pessoa só? Não. Então, ela vai ter que realmente... Aqui é tratar as pessoas iguais. Ser igual. Evolui. Controle. Já é aceito no grupo. Aí, dentro do grupo, não tem disputinha, essas coisas. Saudável. Não estou dizendo coisas, né? Aí, o quê? Poder, influência, autoridade. Ele busca o seu espaço no grupo. Não é assim? Buscar o seu espaço no grupo é o quê? Uma necessidade de controle. Necessidade de controle faz referência... Ao poder, influência, autoridade, como também definirão, para si mesmo, suas próprias responsabilidades e as de cada membro do grupo. Cada um encontrar o seu espaço no grupo, né? Surgem, então, questões como o grupo está controlado e por quem? Quem tem autoridade sobre quem? Que momento o quê? Respostas a essas perguntas trazem segurança para o indivíduo e vai delineando as estruturas do grupo e da autoridade. Ou seja, não deixe assim que a dinâmica do grupo escape totalmente do seu controle. Então, isso é normal. Relacionamento interpessoal. Necessidade de inclusão. Você faz parte do grupo e você vai procurar o seu papel no grupo, né? Tá certo? Você vai procurar o seu papel, o seu controle. Agora, se a pessoa não encontrar o seu espaço no grupo, se não encontrar o seu espaço, porque não houve inclusão. O grupo vai se ajeitando, ele vai se evoluindo, né? E, finalmente, o afeto, né? O que acontece com o afeto? O cara cria vínculo. Na prova, relacionamento interpessoal gera vínculos emocionais? Com certeza. Amizades. Quanto mais saudável o relacionamento interpessoal, mais amizades, mais vínculos provocam, não é isso? Agora, se o relacionamento interpessoal, ele é fracassado, o que acontece? As pessoas se odeiam, antipatia. Esse é o juízo de valor. Afeto, né? A necessidade do afeto é a fase dos vínculos emocionais que se referem às proximidades pessoais e emocionais entre as pessoas. É a última fase de emergir no desenvolvimento de uma relação humana ou de um grupo. Os indivíduos querem obter provas de serem totalmente valorizados. Desejam ser percebidos como insubstituíveis. Aspiram ser respeitados por suas competências, aceitos por seres humanos, não apenas por que tem, mas também por que são. De acordo com a maturidade social, haverá variação de comportamentos. Os indivíduos dependentes tentam satisfazer suas necessidades através do afeto, através de relações privilegiadas. Desejam relações hiperpessoais. O que é uma relação hiperpessoal? Cara, uma relação hiperpessoal é quando você já tem um relacionamento interpessoal super estreito com a pessoa. Você quer ser capaz de fazer parte, isso satisfaz, dá alegria, né? Ok? Então vamos lá. Beleza, né? Ok. Olha só. Olha que questão fácil, né? Bateu aqui, ó. Comando, chutes. Você já sabe que está procurando o quê? Inclusão, poder e aceitação. Desculpa, controle, né? Afirma que grupos humanos têm três necessidades interpessoais básicas, né? Inclusão, controle e afeição. A necessidade de afeição, afeição revela-se depois da fase de controle. É a fase do reconhecimento de quê? De quê, né? Vamos lá. Então ele quer o quê? Afeição, né? Revela-se depois da fase de controle? Sim. É a fase do reconhecimento de... Vem comigo. Status. Status, qual que é a fase? Controle. Aceitação? Inclusão. Resolver diferenças, qual que é a fase? Controle. Harmonia? Afeição. Semelhanças. As semelhanças vão no... Cadê aqui? Na inclusão. Semelhança, inclusão. Por quê? Se você não for... Se você for diferente do grupo, gente, totalmente, você vai ser incluso? Não tem como, né? Você não se inclui. Às vezes as pessoas querem até te incluir, mas você ou eu. Tá? Então você tem que ter que se encaixar. Então gabarito, letra D, de dato. Tá? Beleza. Tá? Ok. Harmonia. Afeição, harmonia, alegria, aceitação. Tá? O momento de disputa. Qual que é o momento de disputa? Controle. Tá? Pronto. Fechou. Tá? Ok. Tá? Vamos lá. Vem comigo. Então você já sabe o que é relacionamento interpessoal. Vocês concordam, gente, que aquelas pessoas que desenvolvem mais relacionamento interpessoal são aquelas pessoas que vão liderar as equipes, que vão estar no comando, vão estar no... Concorda comigo? Por quê? Porque esse cara sabe ouvir, esse cara aqui sabe falar, esse cara aqui conhece as pessoas, esse cara aqui se preocupa com o outro. Faz sentido? Tá. Aí o seguinte. Você põe uma... Você coloca uma organização. Tira a polícia da cabeça. Esse cara aqui é o topo. Esse cara aqui é o CEO, o presidente da empresa. Tá? Aqui é o operário. Aqui é só para retratar os opostos. Beleza? Esse cara de cima, ele tem que ter a capacidade de relacionamento interpessoal dele. É igual ao do operário ou muito maior ou muito menor? Muito maior. Concordam comigo, gente? Então, quanto mais alto na hierarquia, mais relacionamento interpessoal. Faz sentido? Ah, olha a importância disso. É outro insight para vocês na hora da questão lá. Então, quanto mais você evolui na vida, mais você cresce na vida, mais você tem que ter relacionamento interpessoal. Então, aceitam isso como válido, gente? Beleza. Então, ali, ó. Ok, né? Intrapessoal, é o interno. O intrapessoal é o seguinte. Você tem que estar resolvido consigo mesmo. Isso já é o quê? Individual, né? Se você não está resolvido consigo mesmo, atrapalha seu inter? Com certeza. Com certeza. Porque você vai virar um cara chato, amagurado. Não é isso? Você tenta até fingir, mas não consegue. Porque o comportamento é difícil você esconder dos outros. Você tenta esconder o comportamento, mas na hora ele pega. Isso que o teste psicológico faz. Ele pega o cara. Deixa o psicoloco para lá. Vamos para cá. Galera, aprendizado. Juízo de valor. Quanto mais alto, mais relacionamento interpessoal. E capacidade técnica? O cara tem que ter conhecimento técnico, gente? Tem? Ele é o oposto. Quanto mais próximo da barreira, mais capacidade técnica de fazer as coisas. O cara lá de cima, ele precisa saber como é operário e desenvolve a tarefa? Tem que ter uma noção. Porque se ele soubesse, ele fazia. Entenderam, gente? Então, é claro. O ideal, para chegar lá, ele subiu uma escadinha, ele foi passando por setores. Esse cara aqui, tecnicamente, é muito mais superior do que o outro. Só que o outro, ele tem uma visão de mundo, entendeu? Esse cara, ele tem mais relacionamentos. Beleza? O que é capacidade intelectual? É a capacidade de criação. De criar o novo. E a capacidade de criação também é nessa... Capacidade intelectual. É nessa... Tá certo? O cara que está na base... Posso bater a real para vocês? A firma não quer que ele cria. Ele quer que faça as coisas certas. Concorda comigo? Ele quer que faça as coisas certas, bem feitas. Aí, claro, vai subindo, né? Aí o cara aqui, beleza. Ele vai subindo de posto. Ok? Entendendo aqui? Esse cara aqui, tá? A estrutura, né? Vamos lá. Competência interpessoal é a habilidade de lidar eficazmente com relações interpessoais e lidar com outras pessoas de forma adequada às necessidades de cada uma das exigências da situação. A gente já sabe disso, né? Opa. Capacidade interpessoal. Quanto maior o nível hierárquico... Competências interpessoais podem ser mais importantes que as competências técnicas. Vocês não vão esquecer isso, né, gente? Isso aqui é questão de prova. Você tem que saber. Então, quanto maior na hierarquia, mais o cara tem que saber lidar com pessoas. Por isso que você pega aí o curso superior de polícia, que é um curso necessário para o cara graduar para coronel, para delegado, classe especial. Metade do curso é essas matérias. Por quê? Porque ele quer que o cara, entendeu? Seja uma pessoa... Capacidade de entender e aceitar a diversidade. Diversidade, singularidade das pessoas. O que é singularidade das pessoas, gente? Não existe duas pessoas iguais. O ser humano não é um ser complexo? Ele é complexo por quê? Porque ele tem sentimentos próprios, tem sentimentos próprios e ele pensa. Então, é difícil, não tem como ser igual. Pode ser até a mesma linha, mas igual não é. Capacidade de entender os princípios da liderança e da efetividade e liderar indivíduos e grupos. Capacidade de comunicação elevadíssima deve ter um relacionamento interpessoal. Bacana? Fechou? Dez. Beleza. Outro tópico que está lá. Só porque eu passei aqui para vocês, a gente já falou muitas coisas. Já dei uma pincelada em 80% daquela emenda. O segundo assunto que mais foi cobrado na prova da UFMT é o trabalho em equipe. Então, questão número dois, trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Então, questão número um, empatia. Se cair assim, não esqueça de mandar um zap para mim, viu, gente? Beleza? Trabalho em equipe, eu segundo. Todo mundo tem uma ideia que é trabalho em equipe. Aqui. O que as formiguinhas estão fazendo aqui, gente? UFMT gosta muito de figurinha, viu? De análise visual. O que essas formiguinhas estão fazendo, cara? Opção número um. Ah, opção número um. Estão atravessando de um lado para o outro. Opção número dois. Estão transportando essa tora. Opção número três. Estão brincando. O que eles estão fazendo aqui? Estão transportando uma tora, não é isso? Vocês conseguem entender que uma formiguinha dessa sozinha jamais consegue executar essa tarefa? Dá para entender isso? Pronto. Acabou. Assim que vai cair na prova de vocês. Então, o trabalho em equipe. Juízo de valor, gente. Vocês vão ter que procurar as respostas que vão produzir um resultado coletivo. O que é o resultado coletivo? É aquele que, de forma individual, é impossível de ser alcançado. Entenderam, cara, esse negócio aqui? E, sozinho, o cara não consegue executar. Ele só consegue executar se tiver um trabalho coletivo, de formiguinha, de pessoas, de qualquer coisa. Esse eu não sei. O colega está falando que 15% das formigas andam à toa, sem fazer nada. Vamos embora. Mas eu gostei dessa... Entenderam, gente? Vamos lá. Vai em cá. Pessoal, trabalho em equipe é o segundo assunto que mais é cobrado na prova. Vocês entenderam o que é trabalho em equipe, gente? Entendeu? Pessoal, beleza aqui? Deixa eu voltar aqui, porque agora até eu me perdi aqui. Eu fiquei lembrando da formiguinha andando à toa aqui. Tem alguma formiguinha andando à toa aqui? Não, não tem. O cara não está na casa dele. Está pagando. Fica sentado nessa cadeirinha ruim. Aqui não tem formiguinha solta. Porque, entendeu? Vamos embora. Trabalho em equipe. Coletivo. Ali está escrito resultado. Resultado, não é isso? É um resultado. O fato do cara estar trabalhando com pessoas, ter um grupo, não é uma equipe, é uma equipe? Um grupo. Está lá todo mundo trabalhando, cada um individual. Isso é uma equipe? Isso é um trabalho em equipe? Não, é um grupo onde estão lá as pessoas, cada um fazendo o seu, de forma separada, não está nem aí para os outros. É um trabalho em equipe? Não. Trabalho em equipe, palavra mágica, resultado coletivo. Mas tudo bem. Mas eles produziram, eles tiveram esforço coletivo, se deu um resultado, ele vai produzir um resultado, ou positivo ou negativo. Não vai? Ele vai produzir um resultado. Então, o resultado pode ser positivo, ou pode ser negativo. Agora, papo sério, se é uma equipe, a tendência de ser um trabalho positivo, é muito grande. Se faz ser positivo ou negativo, um pouco me importa. Eu tenho que ter a ideia. Por várias pessoas. Trabalho em equipe, conceito. Trabalho em equipe é quando um grupo, ou uma sociedade, resolve criar um esforço coletivo, para resolver um problema. O trabalho em equipe, pode ser descrito como conjunto, ou um grupo de pessoas, que dedicam a realizar uma tarefa, ou determinado trabalho, por obrigação ou não. Eles estão lá, ou por obrigação ou não. Ah, por não obrigação. Gente, vamos aqui fazer um, vamos fazer um trabalho, vamos fazer uma ação social. Ninguém é obrigado, não é isso? Agora você está na tropa, todo mundo lá, vocês foram destacados, para executar o tarefa. aí você está sendo obrigado, mas, o fato de você estar lá, é outra coisa, você tem que desenvolver o trabalho coletivo. Tudo bem, você já sabe que, trabalho em equipe, pode cair na prova, não sabe? Vamos pensar um pouquinho, no lugar da banca. Então a banca, ele pode querer saber de você, se você sabe que ele tem que ter um resultado, coletivo. Outro assunto, que ele pode querer saber de vocês. Gente, grupo é diferente de equipe. Eu estou colocando prova. Eu acredito nessa teoria, então quando você acredita nessa teoria, fica mais fácil explicar. Todo grupo é uma equipe? Não. Então o grupo é diferente de equipe. O que é grupo? É um conjunto de pessoas, praticando atividades comuns, com objetivos idênticos, porém, individualizados. aqui é um grupo, aqui não é equipe. Aqui é um grupo, aqui é um grupo ainda. Está certo? Porque, porque primeiro que o resultado, ele é individual, está certo? Ele é individual, a prova lá, cada um. pode se transformar em equipe? Com certeza, se tiver envolvimento, não é isso? O que é uma equipe? É um conjunto de pessoas que oferecem as suas competências e conjuntos com seus esforços para fazer coisas que são da responsabilidade de todos, visando obter resultados comuns, através da interatividade, sinergia do trabalho e realizado em conjunto. Beleza. Ok. Cinco questões, né? Cinco questões. Dessas cinco questões, você separa, tira uma fora, que é assédio moral. Que assédio moral não tem muito a ver com isso aqui. Que a gente vai explicar na segunda aula alguns pontos importantes do assédio moral. Aquela palavra ali, sinergia, é tão importante quanto a empatia. Sinergia. Primeiro, sinergia, ela não é produzida de forma individual. Por exemplo, aqui eu sinto sinergia de vocês. Quando eu estou aqui ministrando a aula, eu olho para vocês, eu sinto, entendeu? O interesse sobrenatural de ajudar o professor, de passar energia para mim também. E eu aqui, contrapartida, isso vem de... Eu recebo daqui e tento... Isso aqui é sinergia, está vendo? Então, sinergia, gente, é um sentimento coletivo positivo entre as equipes. Sinergia, é importante. Cara, sinergia, empatia, isso deve estar na prova ou no comando da questão ou alguma alternativa de vocês. todo o grupo, grupo individualizado, equipe, conjunto, resultado, todos, responsabilidade. Responsabilidade. Outra coisa que eu quero colocar que não está no slide para vocês. Gente, a equipe, ela, vamos colocar aqui, sinergia, a responsabilidade de todos. O membro da equipe se sente responsável pelas suas atividades e pelo resultado do grupo, gente. Ele tem preocupação. Aqui, ele não aperta o botão do foda-se, cara. Ah, não tem nada a ver, não tem nada disso, então. Isso aí é uma atitude individualista. Beleza? Vamos lá. Existe uma diferenciação do conceito de grupo de equipes de trabalho. A alternativa mais abrangente que comporta o conceito de equipe. Indivíduos que percebem como uma entidade social? Não. Pessoas que utilizam determinada tecnologia para atingir propósitos das instituições? Pessoas que usam espaços coletivos para o desenvolvimento de atividades? Olha só, olha como o examinador é sacana. Pessoas que utilizam... Dê um exemplo de espaço coletivo. Uma praça. Ok? Então, Carol, eu estou usando o espaço para desenvolver suas atividades. tem alguma coisa a ver com a equipe aqui? Não, não tem nada a ver, né? Sistema de relações dinâmicas e complexas entre um conjunto de pessoas que compartilham regras e responsabilidades? Sim. Então, na equipe, elas vão estar compartilhando, né? Então, vamos notar aqui essa característica aqui, ó. Compartilham, né? As coisas, né? Compartilham. Situações, coisas positivas, negativas, né? Gabareto, letra D. D, sistema de relações dinâmicas e complexas entre um conjunto de pessoas que compartilham regras e responsabilidades. Opa, nós não lemos aí, né? Padrão complexo de relações democráticas. entre pessoas que mantêm tarefas individualizadas e compartilham tecnologias avançadas. Não, não, a C não tem nada a ver com equipe e grupo. O cara, pessoas que usam espaços coletivos, praças, entendeu? Não tem nada a ver. O outro aqui, na verdade, essa questão aqui, ele fez alternativa aí pra massa. O cara que estudou de forma superficial, que não aprofundou um pouco, né? Que ele chega lá, é bonito o texto, né? Padrão complexo de relações democráticas. Cara, não tem nada, não é relações democráticas, né? Aí eu matava ela nas individualizadas. tá? É. Então, é o seguinte, tá? Analisando aqui esse assunto. comparação entre grupos de trabalho e equipe. Então, grupo de trabalho, primeiro, equipe. Percebe aqui, gente, ó, igualdade dos membros. Observam aqui, gente, a conexão entre as pessoas, né? Então, vamos lá. Objetivo do grupo, compartilhar informações da equipe, desempenho coletivo. Ó a palavra mágica aqui, ó. A sinergia da equipe, positiva. A sinergia do trabalho, neutra, às vezes negativas, né? O que é neutra? Tanto faz, tanto fez. Não tô nem aí com todo mundo, né? Com ninguém, né? Responsabilidade do grupo, individual, da equipe, individual e mútua, né? Por que individual? Cada membro aqui tem sua responsabilidade, né? Só que existe uma responsabilidade multa, coletiva, né? Habilidades, aleatórias e variadas, cada um com a sua, né? E outra, complementares, ou seja, cada um passa a complementar uma competência e uma habilidade do outro, né? Isso é uma equipe, né? Isso é uma equipe, né? Existe um desenvolvimento, tá? Aqui, ainda não é uma equipe, mas se tivesse mais uns dois meses de aula, eu tenho certeza que as pessoas estariam mais próximas de mim, ou seja, o fato de você pegar e falar assim, vocês cinco, vocês vão trabalhar aqui e vão fazer isso, não significa que eles, de cara, vão passar a ser um grupo, uma equipe, um grupo certeza. Essas pessoas, elas passam por um desenvolvimento, tá? Então, você tem aqui, ó, tá? Você tem aqui um desenvolvimento das equipes de trabalho, os grupos, os times. Primeiro, é a formação, não é mais de um. Apresentação dos membros, só, você faz parte desse grupo, tá? Conflito, ele passa para o segundo, ajuste e negociação, é claro, vai gerar conflito, né? Vai, vai, e o conflito não é todo ele negado, todo ele, é, o conflito, gente, olha, o conflito, ele tem que ser gerenciado, ele não pode ser abolido, tá certo? E ele não pode deixar solto, porque aí vira, ele tem que ser gerenciado, a gente vai falar de conflito também, tá? O grupo passa a ter desempenho coletivo, fase da produtividade, finalmente, a desintegração, quando a equipe de trabalho atinge, quando a equipe de trabalho atinge o objetivo, ele desintegra, ou seja, vai para outra, tá? Então tem o processo, as equipes de trabalho, as equipes são, são para sempre, gente? Não. As organizações são dinâmicas? Muito, não é isso? Então há o quê? Há uma flexibilidade grande, tá? Vambora, né? Vou pular essa questão aqui, que ela não tem muito, tá? Não, tem nexo, mas eu gosto de questão de como é, de A, B, C, D, tá? Vamos fazer, vai. O ciclo de desenvolvimento das equipes de trabalho é definido pelas etapas de formação, conflito, normatização, desempenho e desintegração. esse aqui é o comando, ponto. Na etapa normatização, tá? Voltando aqui, normatização, é a fase do consenso. A fase normatização é aquela fase onde vão criar as regras, né? A equipe cria regras, sim, cria as regras, formais ou informais, né? Então, na fase normatização. Tem-se o início de um processo de ajuste ou de negociação com a finalidade de estabelecer o que será realizado e por quem e por tal maneira. Tá errado, né? Ó, tá? Normatização é o quê? A fase do consenso, né? Beleza? Então, vamos lá. Eu quero passar tudo pra vocês de equipe antes do intervalo. Aí depois tem outros assuntos interessantes. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Olha a força da equipe. Se quer ir longe, vá em grupo. Tá? Então, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá em grupo, né? Dentro dessa sistemática de equipes, nós temos vários tipos de equipes. Então, você tem que ir pra uma prova como essa sabendo o que é uma equipe autogerenciável, o que é uma equipe de autodesempenho, o que é uma equipe virtual. Equipe autogerenciada, o nome já diz. É a equipe que precisa de pouca intervenção. Ela já sabe o que faz. É claro que a equipe autogerenciada já é uma equipe desenvolvida. Não precisa se ficar. Por exemplo, equipe de vendedor autogerenciada é a melhor coisa. Os caras já não precisam se ficar todo dia. Melhor coisa. A gente vai falar sobre isso em liderança. O que são equipes autogerenciadas, gente? Comigo aqui, atenção. São equipes autônomas que não podem apenas solucionar problemas, mas também implementar as soluções e assumir total responsabilidade por resultados. Então, ela vai lá e resolve. Ela não precisa de estar sendo controlada e vigiada. Beleza? Outro assunto que pode cair na prova. Equipes de alto desempenho. aqui é um resultado qualquer, gente? Aqui são equipes que geram resultados além do esperado. Alto desempenho. E eu digo para você que tem uma teoria, uma corrente muito forte na administração que estão querendo cada vez mais que as pessoas trabalham sempre em alto desempenho, gente. Nas corporações públicas, nas privadas, na polícia, alto desempenho. Então, você tem que entender equipes de alto desempenho que vão gerar resultados acima da média. Entender? Não, negativo. 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 Não, eu vejo o seguinte, cara, ao longo da minha vida, da minha carreira, eu vejo que as pessoas aprendem mais rápido hoje em dia. As pessoas motivadas de forma certa, elas têm mais desempenho. Entendeu? O que que... Equipes de alto desempenho. Elas têm... visão e senso de propósito. Equipes de alto desempenho, comunicação aberta. Então, eles não... Não tem mimimi. Entendeu? Não tem bloqueio. O cara... Eles conversam de tudo. Os caras são bons, né? Confiança e respeito mútuo. Lá no edital de vocês não tem a palavra confiança? empatia e confiança? Confiar. Liderança compartilhada. Aqui não... Equipes de alto desempenho, gente, Não tem um cara só que manda. Não, é... A liderança é compartilhada. Procedimentos de trabalhos eficazes. Eles são bons e o que eles fazem. Criação a partir das diferenças. Capacidade de adaptação e flexibilidade. E, finalmente, uma das competências fundamentais da equipe de alto desempenho é o que? Aprendizagem contínua. Aqui que aprendizagem contínua, elas estão sempre aprendendo. Outro tipo de equipes. Então, nós estudamos aqui equipes autogerenciadas, equipes de alto desempenho e agora equipes multifuncionais ou interfuncionais. O que é essa equipe aqui, gente? Isso aqui é equipe muito simples. É quando uma empresa, por exemplo, uma organização, está com um problema dificílimo para resolver. Esse problema para ser resolvido envolve várias áreas da empresa. Então, a equipe de trabalho deve ser o que? Uma equipe multifuncional. De o que? De membros de vários setores diferentes para poder criar inteligência coletiva para poder resolver o problema. São equipes formadas por funcionários do mesmo nível hierárquico, mas de diferentes setores da empresa que se juntam para cumprir uma tarefa. As equipes desempenham várias funções, multifunções, ao mesmo tempo, ou seja, não há especificação para cada membro, no sentido que a equipe exatamente, os membros compensam entre si as competências e as carências de um para o outro e o aprendizado contínuo. Então, pronto. Equipe se acabou. Equipe se acabou. Aí nós temos dois assuntos para a gente falar, que é chamado comitê e o tal de força-tarefa. tem que saber que faz parte da teoria. Comitê. Grupo de pessoas destacadas por um grupo maior, como um partido ou uma associação, geralmente com poderes deliberativos ou executivos, ou seja, força para tomar decisões em nome dos demais. Não é uma equipe, é um comitê. O sindicato é maior. Aí eu tenho um sindicato, aí o sindicato tem tem um sindicato, beleza? E aí tem lá o sindicato resolve constituir um comitê jurídico. Esse comitê jurídico é para analisar as demandas judiciais dos sindicalizados. Isso é um comitê. Comitê jurídico. Então, o comitê é algo específico. O comitê não é uma equipe. o comitê é um grupo e o comitê é aquele constituído para tomar deliberações para fazer as coisas. Entendeu? Comitê jurídico. Sindicato é maior. Então, é, fizeram a CPI tinha um propósito certo. É assim, sim. Não, encaixa, perfeito no conceito. E o que é força-tarefa? Primeira coisa, atenção, questão de prova. Força-tarefa, ela é temporária. Temporária. Ah, eu não ia falar CPA, não é de onde disso, né? Vou pegar um bairro mais violento, né? Um bairro Florianópolis. Vamos fazer lá uma força-tarefa contra a criminalidade. Vai lá, todo mundo e faz o bicho acontecer. É algo específico, entendeu, gente? Força-tarefa, na prova, vai falar que é permanente. Não é ela, é o quê? Se ela é temporária, ela tem um objetivo específico, né? O nome dado a uma unidade militar criada por um trabalho temporário e uma operação específica ou missão, tá? Cumpriu o objetivo, acabou, tá? Cumpriu o objetivo, acabou o negócio aqui, né? Entendeu? Acabou o negócio aí, tá? Certo? Ah, faltou mais duas equipes ainda. Equipes virtuais. Novo, né? Qual que é a diferença do equipe virtual? A principal característica é aquela que não está em um ambiente físico. A equipe virtual, ela precisa de uma tecnologia. E hoje em dia, muitas das atividades, né, elas estão sendo desempenhadas de forma virtuais, né? Tá? Então, equipes virtuais aí, tá? Só para a gente atualizar sempre o nosso conteúdo, principalmente a questão de pandemia, né? É possível, gente, você formar uma equipe virtual? Sim. Se você tiver aquelas características, não é isso? Não, né? Agora, é claro, né? Isso é óbvio, a teoria diz isso, que presencialmente é mais fácil ter sinergia, é mais fácil você ter empatia, tá? Tá certo? Com certeza, né? A motivação, por exemplo, do professor dar uma aula só 100% virtual, é uma. E ele dar uma aula presencial, é outra completamente. Não, agora entendi. Boa, boa. Olha aí, Enriqueceu minha aula, gostei. Exemplo, gente, ó. equipe virtual de alto nível, videogame. O cara, às vezes, nem entende o que o outro fala, outro idioma, né? Mas ele, né? Eu não peguei essa fase de videogame, cara, meu era Atari, CCM. Vamos lá, equipes virtuais, é possível? Sim, isso é pra prova, é possível, tá? Usam tecnologia, claro, para se reunir com seus membros fisicamente dispersos, né? E permitir que se atinja um objetivo comum. Elas permitem que as pessoas colaborem online utilizando os meios de comunicação, como redes internas, externas, videoconferências, correio eletrônico, quando estão separadas apenas por uma parede ou em um continente. Geralmente, são utilizadas para elaboração de projetos, né? Ok? Beleza, né? Última equipe, equipe funcional cruzada. Aí, esse aqui eu estou passando para vocês só para exame de consciência, dificilmente vai cair. Tá? Mas como eu estava lá trabalho em equipe, eu peguei todos os tipos de equipes possíveis, né? E aí, assim, gente, o aluno tem que fazer a parte dele. Somente assistir essa aula, vocês não vão passar. Depois vocês têm que fazer o seu resuminho, bonitinho, fazer lá, relações interpessoais com letra bonita, entendeu? Primeiro assunto, relações interpessoais, colocando os esqueminhas, cara, isso fixa, né? São equipes interdepartamentais, né? O que é funcional cruzado? Quando você pega dois departamentos diferentes, né? Aí você forma uma equipe para resolver determinado setor. Muito parecida com o quê? Muito parecida aqui com as equipes multifuncionais. Tá? Multifuncionais. São equipes interdepartamentais, ó, inter, entre, departamentos, né? Que buscam resolver problemas que afetam os diversos setores da empresa. São constituídas por membros de vários departamentos, diferentes atividades funcionais, e em geral, atendem a dois critérios, um interno, a equipe, e o outro externo em relação à organização. As equipes funcionais cruzadas servem para juntar conhecimentos e habilidades individuais, vindos de várias áreas de trabalho, no sentido de fazer, trazer soluções para problemas operacionais, né? são muito próximas, né? A interfuncional, elas são várias do mesmo, na mesma linha. Por exemplo, chefe de departamento, todo mundo é igual, não tem nenhum diretor, nenhum superintendente, é todo mundo chefe. Aqui não, aqui já é funcional cruzado, ele quer o quê? Que setores, dois setores, ou mais setores diferentes, eles cruzam, né? Mas são funcionais diferentes, muito próximos, tá? O outro é a hierarquia que é igual, essa é a principal diferença. Tá? Pode falar. Não. Boa pergunta. Eu formo uma comissão para fazer uma proposta, não é assim? O comitê faz proposta ou ele decide? Decide, tem poder de decisão. Boa pergunta. Não, é deliberativo, lá ele vê se o cara é culpado ou não. Não, mas ali, não, ali ele julga. Ali ele faz o julgamento do poder legislativo e depois ele encaminha para as outras autoridades. Ali ele delibera. Tá? Vou matar aqui, rapidão. Ó, tá? Em uma organização existem equipes em que seus membros trabalham à distância. Equipes que realizam tarefas específicas para serem desmobilizadas. Ó, equipes para serem desmobilizadas. Ó, não, desmobilizadas é... Isso aí. Qual a equipe aqui que vai ser desmobilizada que eu já falei para vocês? Força de tarefa. Então, a primeira está aqui. O outro, trabalha à distância de equipes. Qual que é? Virtuais. Então, letra B. Viu, gente? Não é difícil, gente. Você tem que ter um conceito, né? Beleza? Ó, vamos fazer essas... Para acabar essa questãozinha aqui, rapidão. É aqui, ó. Com o advento da tecnologia, né? Vamos lá. Como o advento do progresso das tecnologias de comunicação, bem como em função dos negócios globais de algumas corporações, algumas empresas adotam modelos de equipe em que seus membros residem em países diferentes e se comunicam e compartilham trabalhos por meio de ferramentas técnicas e informacionais. Nesse sentido, assinala a opção que indica o melhor modelo de equipe. Virtual, né? Pessoal, olha aqui, ó. Aqui cobrou tudo. Toda a nossa teoria, gente. Ó, virtual, funcional cruzada, força de tarefa, autogerenciado. O que é ad-hoc? É provisória. Tipo ad-hoc, provisória, entendeu? Tá? Então, gabarito, letra E. Intervalo, vai, senão atrapalha o cor...